Recortei a luz da lua E colei num papel Escrevi assim, sou sua E te fiz um coração Encontrei você na rua Você nem deu atenção Eu não sei qual é a sua Coração de papelão Então chorei E até pensei Amor assim pra quê? Meu bem, não sei Não sei Vem que ele te olhei Sempre quis Namorar Namorar com você Meu amor, sempre quis Namorar com você Se essa rua fosse minha Eu mandava Maravilha Com o brilho dos seus olhos Só pro meu amor passar Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava ladrilha Com o brilho dos seus olhos Só pro meu amor passar Só pro meu amor passar Eu mandava Eu mandava Eu mandava E aí 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 E aí